Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Maxi, bem-vindos a mais um vídeo de 60 Seconds E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai fazer aqui o desafio dos 7 pecados capitais É isso mesmo, nós vamos fazer aqui os 7 pecados capitais E eu vou ler rapidinho aqui pra vocês, pra vocês terem uma ideia do como é que vai ser esse desafio aqui Então vamos lá, estágio 1, luxúria, duração de 10 dias Dê atenção especial para sua esposa, você não pode fazer nada que coloque ela em risco Como mandá-la buscar suprimentos, e você deve dar água e alimentá-la com mais frequência do que os outros Porque você quer dar uns pegas nela, safadinho Estágio 2, gula, duração de 5 dias, você deve alimentar todos os membros da família todos os dias Mesmo que eles não precisem, porque eles estão com fome o tempo todo, claro, estão cheios de gula Então, estágio 3, ganância, 5 dias, você não pode fazer nada que ajude outras pessoas a não ser seus familiares Por exemplo, você não pode atender a porta pra pedintes, pegar o panqueca se ele aparecer Também, se alguém entregar uma maleta pra você, você deve abrir porque você tá com ganância e quer abrir e pegar tudo que tá lá dentro Porque você quer ficar milionário, sei lá Estágio 4, preguiça, duração de 5 dias, vocês são muito preguiçosos para fazer qualquer coisa Você deve falar não para todas as opções que aparecerem, menos para água e comida, beleza Estágio 5, ira, duração 10 dias, se algum cenário aparecer, você deve escolher a opção mais violenta de todas Outra coisa, quando estiver buscando suprimentos na terra de ninguém, você deve levar uma arma, fechou Estágio 6, inveja, duração 10 dias, você está desesperado por suprimentos Você deve mandar um membro da família buscar suprimento toda vez que estiver disponível, não importando as condições lá fora Outra coisa, se alguém oferecer uma troca de itens, você deve trocar Estágio 7, orgulho, duração 10 dias, você tem orgulho do que tem, dessa maneira não pode buscar suprimentos, trocar nenhum item ou obter itens novos de maneira alguma Para completar, você não precisa ser resgatado, apenas sobreviva os 60 dias e você ganhará o desafio Ser resgatado é um bônus, mas não deve ser resgatado antes dos 60 dias, ok, beleza Então vamos lá, vamos começar isso aqui, beleza, então vamos lá, vamos começar isso aqui É... e... e não tem o que falar Vamos lá pessoal, vou começar pegando aqui ó, começar pegando o mapa que está aqui embaixo da cama Beleza, pega o cadeado para se proteger de bandidos e pega o time, vamos levar ele lá para dentro Vamos lá, cadê a Dolores? Eu não estou achando a Dolores Dolores, meu amor, cadê você? Está aqui, vamos pegar a Dolores e comida Pegar a Dolores, água então, água e comida aqui, pronto, maravilha Deixa ela ali, dá licença pessoal, isso, muito bom Vamos pegar agora o time, não, o time eu já peguei Pega a Mary Jane e pega uma lata de comida também, porque precisa de comida Eu preciso vir aqui pegar o medicamento ali ó, pegar o medicamento urgente O medicamento, o machado, não, medicamento, comida e uma lata de inseticida para poder transformar em medicamento caso seja necessário Vamos pegar rapidamente aqui o machado, uma água, sei lá porquê E vamos pegar outra água aqui, eu quero vir pegar a arma que está nesse quarto aqui também Vamos lá, pega a arma também, que é importante a gente ter a arminha Vamos lá, pega a arminha, isso, muito bem Ah, não, eu não tenho mais tempo para nada, caraca, não peguei quase nada, meu Não sei se vou conseguir fazer esse desafio desse jeito não Vamos lá, dia 1 aqui, vou deixar os chapéus dele aleatórios assim Clicar uma vez em cada, pronto, cada um com um chapéu novo E a gente tem a lanterna, uma bala e cartas também, a gente ganhou aqui O que mais a gente ganhou? Mais nada, então vamos lá A primeira parte, então a luxúria, a gente tem que dar atenção especial para Dolores Eu não vou dar comida ainda para ela, apesar... vou começar dando comida para ela? Vamos dar comida para ela, tem duração de 10 dias aqui Eu tenho que dar atenção especial para ela E eu só não posso pôr ela em risco Então beleza, vou começar dando comida ou não? Só quando ela reclamar, né? Está todo mundo bem ainda Quando ela falar, putz, a Dolores está com fome A gente dá comida para ela, então, vamos lá Então vamos lá, dia 2, está todo mundo tranquilo A Dolores está de bom humor, então eu não vou precisar alimentar ela ainda Ótimo Vamos lá, dia 2 aqui, quem deveria sair? Vamos mandar o time ir lá para fora Eu sei que ainda não é um tempo bom para sair Porque é no começo e eu não tenho a máscara Mas eu vou mandar o time ir lá para fora Ele que vai sair para buscar mais comida e água Que a gente está com relativamente pouca comida e água aqui Não deixe Dolores passar tanta sede Beleza, Dolores, então você vai receber um pouquinho de comida e água agora Porque você é a mina aqui, velho Vamos dar comida e água só para Dolores Muito bem, dia 3 Maravilha, vamos mandar alguém lá para fora Quem que a gente vai mandar? Eu não tinha escolhido já? O time ir lá para fora? Por que não foi? Não entendi agora Beleza, a Dolores está tranquila A Dolores está de bom humor Perfeito, continua assim, meu amor Continua assim Que eu vou mandar agora o time sair Vai lá para fora, time, você vai com o machado? Acho que é com o machado ou com o mapa? Vamos com o mapa, vai com o mapa lá, meu filho Vai lá buscar suprimentos para a gente, por favor Ok, dia 5 a gente tem que dar alimento Não, a gente vai dar só água, eu acho Porque eles duram 10 dias, né? Então vamos dar água para todo mundo Isso para a Dolores também Porque ela está bem... Ou não, Dolores, você vai ganhar um pouquinho de comida também Porque sabe como é que é, né, meu amor? Eu te amo, eu quero que você fique bem e tudo mais Olha lá, dia 5, está precisando um negócio do rádio aqui Mas eu não trouxe o rádio para cá Aliás, eu não trouxe quase nada, né? Eu tinha que ter feito um melhor trabalho ali para buscar as coisas Dolores está muito cansada Ai, tadinho do meu amor Dia 6 não está sendo um dia bom para a Dolores Mas não tem problema, meu amor Fica bem aí Olha lá, dia 6 Sempre que ficamos longe de cassino, jogos de azar ou coisas do gênero Então com o nome apareceu nessa parte de um jogador Ele nos convidou para jogar baralho Eu vou apostar, garrafa de água é uma boa A gente pode apostar com cartas de baralho Vamos ver se eu vou perder ou ganhar Vamos ver Vamos ver se eu dei sorte... Eu dei azar Putz, perdi ali azar Ah, só tem duas águas Ferrou É bom o time trazer coisa aqui para a gente Senão a gente vai morrer de sede Deixa eu ver aqui como é que está a Dolores Dolores passou o dia bem Está tranquila, Dolores Ok, dia 8 Vamos ver se tem alguma coisa aqui Que a Dolores está passando mal ou não Devemos ter um pouco de água A Dolores está precisando Beleza, Dolores Você vai tomar uma aguinha aqui então Mas não vou te dar comida ainda não, tá? Fica tranquila aí Vamos ver Dia 9 Está todo mundo bem Quer dizer, a Dolores está uma maravilhosa, né? A vida está difícil Dolores está de bom humor Tomara que continue assim Ótimo, muito bem Eu não vou dar nada de beber e comer para vocês ainda E eu também não vou dar medicamento para ninguém ainda Porque está, sei lá Está no começo ainda, né gente? Vamos lá O time voltou Vamos ver Trouxe comida Ele está sabendo do desafio O próximo é a gula A gente tem que ficar esperto com comida aqui, meu filho Muito obrigado Trouxe o mapa O que mais você trouxe aqui? Água e comida Muito bem E trouxe uma máscara Olha que maravilha Muito bom Dia 10 agora Eu vou alimentar e dar comida para todo mundo Para todo mundo ficar bem E a gente acabou de passar aqui da luxúria Então agora, normalmente a gente conseguiu se dar bem com a nossa esposa Pá, mandamos lá bem Pá, não sei o que E vamos lá para a próxima parte aqui do desafio Que é a parte da gula Que a gente tem que alimentar todo mundo Mas eu vou aproveitar e mandar alguém lá para fora Para fazer... Para buscar mais suprimentos Porque eu não sei se depois que a gente alimentar todo mundo A gente vai ter comida para todo mundo, hein? Dia 10 Enquanto estávamos analisando as alternativas para a nossa dieta de sopa em lata Um súbito bater de porta quebrou o nosso assassínio Era um bando de sobreviventes que estavam em péssimas condições Do que queriam era algo para beber Um pouco de comida ou ao menos umas bandagens limpas Então dá um pouquinho de comida, vai Ah, eu vou dar uma lata de comida para eles mesmo Agora que eu vou fazer o desafio Bom, é o que tem, vai Vamos ajudar o pessoal Porque aí eles vão ajudar a gente um dia Talvez, não sei Então chegamos aqui no dia 11 Dia 11, vocês sabem como é que é, né? Dia 11 começa a gula A gente tem 5 dias agora de gula E aconteceu alguma coisa A gente perdeu uma lata de comida e ganhamos um rádio Eu não sei, o que aconteceu? Ah, tá bom A gente deu uma lata de comida para eles E eles deram uma... Um rádio para nós Ok, ok, muito obrigado Vamos lá, vamos alimentar todo mundo Porque começa o dia 11 Eu não sei se vou conseguir fazer todo mundo aqui E eu não tenho como mandar ninguém lá para fora Então eu não sei se vou ter comida suficiente aqui Vamos ver O Ted continua com fome mesmo Depois de ser alimentado Então a gente vai ter que dar mais comida para eles Filhos da mãe estão acabando Comer a comida aqui Vamos ver se eu mando alguém lá para fora Dia 12 está aqui o Tio Sam Querendo falar com a gente pelo rádio Vamos escutar aqui Não vou ser resgatado ainda Mas vamos começar alguma coisa assim Em relação ao resgate Porque talvez se der para resgatar Seria uma boa Ok, de novo dia 13 Meu Deus, acabou a comida já E eu não consigo mandar ninguém lá para fora Para dar uma reduzida nessa comida Que absurdo Ok, muito bem Eu não consigo alimentar todo mundo Então eu já falhei no desafio Ai, que droga, mano Eu não consigo alimentar todo mundo Eu preciso de mais comida Então vamos lá Vamos recomeçar isso aqui Porque eu preciso pegar mais comida Na hora de pegar os suprimentos ali na minha casa Vamos lá Beleza, então pessoal Aqui no dia 1 já Eu consegui pegar mais comida e água A gente está com 8 de cada um Muito bom Eu acho que vai facilitar um pouco A nossa sobrevivência aqui No abrigo Então vamos lá Vamos começar aqui O primeiro dia eu não vou fazer nada Mas toda vez que a Dolores tiver fome ou sede A gente vai alimentá-la com certeza Vamos lá Dolores precisa de água urgentemente Então claro, meu amor Você vai tomar aguinha aqui Pronto Toma um copo de água aí Fica mais feliz E vamos mandar alguém lá pra fora agora Dia 3 Não há nada mais hesitante que o silêncio Não, não vamos mexer no rádio Que isso aqui vai dar problema Vai quebrar o nosso rádio Geralmente vocês fuçam no rádio Vocês acabam quebrando tudo Seus inúteis Vamos lá Dolores está calma Levando tudo em conta Perfeito Sem problema nenhum A gente não precisa alimentar nada Tá tudo bem Eu quero mandar o time lá pra fora Não temos a máscara de novo Que eu acabei esquecendo Mas temos o mapa aqui Eu acho que é mais do que suficiente Vamos dar um clique aqui No mapa Porque vocês sempre falam Que clicar no mapa é bom Eu vou clicar aqui Em qualquer lugar no mapa Pra gente poder Pegar mais suprimentos ali fora Vamos trazer mais coisas Pra nós aqui Dia 5 eu vou dar água Pra todo mundo Principalmente pra Dolores Meu amor Talvez eu te alimente a Dolores Porque a Dolores Ela precisa ser bem tratada Né pessoal Vamos dar água pra todo mundo E comida pra Dolores também Beleza? Dia 5 não tem nada Só textos aleatórios Vamos ver o que acontece agora aqui Dolores tá bem Tanto quanto possível Nesse abrigo apertado Eu não quero nem ver os outros Tá tudo bem A gente vai alimentar os outros Só no dia 10 Que eu quero guardar comida O máximo possível aqui Infelizmente a gente não tem a máscara Se eu tivesse a máscara Agora eu podia pegar Uns suprimentos do exército Não deu Não deu Não deu certo Não deu certo Opa Deixa eu ver aqui Dolores passou bem o dia Perfeito Dolores Então você tá tranquila Eu não vou fazer nada Mer Jane tem dado a entender Que é algo especial hoje Arraio aniversário da Mer Jane Vamos dar as cartas pra ela Pra ela ficar mais feliz Vai Mer Jane Deixa eu dar as cartinhas aqui pra você Tá tudo bem E o time voltou hein O que você trouxe meu filho Vamos ver aqui o que você trouxe Você trouxe coisa boa pra gente aqui Você trouxe o mapa de volta Uma sopa E uma água E um tabuleiro de damas É isso? Tá bom Beleza Melhor que nada Vamos dar uma água pro menino aqui Só água Eu acho que não precisa de comida ainda A gente pode segurar aqui um tempo Tá rolando um telefonema lá fora Eu não vou ninguém mandar atender Porque eu não quero ser resgatado ainda Porque a Dolores não vai mais conseguir sobreviver sem água Então só a Dolores vai tomar uma aguinha hoje Perfeito E já vou mandar alguém lá pra fora Vamos mandar alguém lá pra fora E continuar Não vou escutar ainda nada Porque eu não quero escutar nada do Tio Sam Porque ainda não quero ser resgatado Vamos lá Dia 10 Último dia aqui Pra... A gente vai alimentar todo mundo agora Agora a gente vai alimentar todo mundo Água e comida pra todos Beleza Isso Bora lá O dia 10 agora é maravilhoso Vamos mandar a Mer Jane sair Mer Jane Você como é a mais gordinha e come demais No da Gula Eu vou mandar você lá pra fora Porque aí eu vou alimentar os outros Com mais tranquilidade aqui E vamos mandar ela com o mapa também lá pra fora Bora lá minha filha Vai buscar comida lá Porque a gente precisa comer pra caraca agora Vamos lá Começar a comer agora Desafio da Gula começa agora Então sopa pra todo mundo Beleza Só vou dar água no dia 5 Então vamos esperar agora Vamos escutar um pouquinho o que tá acontecendo lá fora Pra ver se já melhorou o clima Talvez isso faça a Mer Jane Não voltar doente e tudo mais Beleza Dia 12 Alimenta todo mundo Caraca Esse aqui de alimentar todo mundo é tenso hein velho Porque não tem comida pra todo mundo Toda hora tem que gastar uma lata por dia É muita lata Ainda bem que dura só 5 dias Ok Dia 13 Comida pra todo mundo E eu não tenho como me livrar das baratas Não é possível que eu não trouxe o livro O livro é a coisa mais importante que tem Alguém vai ficar doente será? Não Mas a baratinha tá aqui ó Ó a baratinha aqui nojo Ela faz um barulhinho bem zoado quando clica nela Ok Dia 14 Última vez que dá comida Não última não Penúltima vez que dá comida Cadê a Mer Jane? Mer Jane? Cadê você? Ok Ela não voltou até agora Será que morreu a menina? Não pode morrer né Agora a gente dá água e comida pra todo mundo Beleza Tô esperando a Mer Jane voltar aqui ó Vamos apostar Será pra ganhar Duas garrafas d'água? Não Eu não vou apostar nada com o cara Porque eu não quero apostar gente Pelo amor de Deus Eu não quero Eu não quero perder Mer Jane voltou Voltou minha filha O que você trouxe aqui pra gente minha filha? Vamos ver O que você trouxe aqui Mer Jane? Vamos ver Duas latas de comida Muito obrigado Duas águas Muito bom Perdeu o mapa Mas não importa minha filha A gente recuperou aqui E eu vou aproveitar e alimentar você também minha filha Porque você ficou muito fora E eu não sei se você acabou comendo Dia 16 aqui O que a gente pode fazer? Você não pode fazer nada que ajude outras pessoas A não ser seus familiares Então eu não posso ajudar pedintes E não posso pegar o panqueca Se ele aparecer nesse momento E se alguém mandar uma maleta A gente pode fazer Então vamos seguir a vida aqui Tranquilidade total Vamos mandar alguém lá pra fora? Vou tentar mandar o time lá pra fora se der Esse estágio aqui tem duração de 10 dias Então até o dia 25 A gente tem que ficar aqui esperando de boa Vamos lá Eu vou mandar a Dolores ir lá pra fora E ela vai com Ela vai com Não sei Vai com um machado? Será? Não tem um machado? Tenho, tenho um machado Manda um machado Vai com o machado, minha filha Vai, se protege lá E busca mais suprimentos pra gente Puta, agora o time tá bem Ele tava mal Agora ele tá bem Caraca, mano Também é um azar Atrás do outro Ok, hoje teve visitantes estranhos aqui Mas eu não posso ajudar E nem Eu não posso pelo desafio E não posso por causa do mapa também Então tá tudo bem O mapa tá zoado Eu não posso emprestar pra eles Tudo bem Dia 20 Vamos alimentar E dar água pra todo mundo Senão eles vão morrer Ótimo Ok, dia 21 Sempre quisemos ter um animal doméstico Mas nunca decidimos qual Gato, cachorro? Não importa Agora temos nossa própria colônia de baratas Se não quisermos que elas fiquem para sempre Temos que dar um jeito de espantá-las São enormes Parecem filhotes de cachorro Beleza Eu uso a arma Que é a única coisa que eu tenho Eu não sei se isso é bom ou não Mas a gente vai perder a arma Provavelmente com isso Vamos ver E Eliminamos as baratas E não perdemos as armas A arma aqui Ótimo Foi muito bom E a Dolores não voltou, hein Dolores não voltou até agora Caraca Mary Jane não disse uma palavra Vamos descobrir o que tá acontecendo com ela Vamos conversar com ela Vai, Mary Jane O que tá acontecendo, minha filha? Responde aqui pra mim Você tá com algum problema? E a Dolores voltou Valeu, Dolores Voltou, minha filha Você trouxe o que aqui? Vamos ver Trouxe o machado de volta E não trouxe nada Perdeu tempo lá fora só Puta vida Então dá comida e água pra ela Porque ela não comeu no dia 20 E eu vou me preparar já pro estádio de preguiça Eu não vou deixar ninguém sair nesse momento lá pra fora Porque eu quero manter aqui os 5 dias do dia 26 ao 30 Eu não quero que ninguém saia Ninguém faz nada aqui nessa casa Dia 24, tropeçamos nos restos de uns barracos montados por bandido Alguém alguma coisa derrubou Ah, esse aqui é do Sherry Cove Não, eu não posso ajudar o Sherry Cove Porque ele vai vir pra casa aqui E ele quer um abrigo Então eu tô sendo bem ganancioso aqui E não posso ajudar ninguém É isso aí Eu só posso ajudar meus parentes Sai fora, gato Sai pra lá Vai pra lá Vai pra fora daqui Dia 25 O dia 25 aqui é o último dia da ganância E nós vamos alimentar todo mundo aqui em casa Pronto, alimenta e dá comida pra todo mundo E eu não vou mandar ninguém lá pra fora Porque eu preciso É... Ficar aqui guardando as minhas coisas Me preguiçando aqui na minha rede Dentro do meu... Do meu abrigo aqui Eita nóis Dia 25 Nossos mantimentos estão acabando E nosso moral está abaixo Parece que é um pequeno grupo de subviventes perto de nós Todos idosos Não deve ser difícil pegar emprestado Como eu tô na ganância Eu tenho que ir atrás disso aqui, véi Ir lá e pegar o recurso deles lá Nós com isso manchamos a nossa parede Com uma palma da mão vermelha de sangue Que matamos os idosos com isso Beleza, nesse exato momento começa aqui O estágio número 4 de preguiça, pessoal E agora a gente não pode fazer nada E nós ganhamos sopa dos idosos Roubamos a sopa dos idosos Foi muito bom isso aqui pra nós Então vamos lá Vamos continuar isso aqui Não vou mandar ninguém lá pra fora E a... Uh, vamos fazer alguma coisa hoje Não vou fazer nada, gente Não vamos fazer absolutamente nada Porque a gente tá preguiçando aqui Só curtindo a vida Dia 27 A gente podia aumentar nosso toco de comida Com... Apostando a carta aqui Com um jogo de baralho com o cara Mas eu não vou fazer nada Eu só quero ficar em casa Quieto, me deixa em casa Ok? Dia 28 Não vou mandar ninguém lá pra fora E mais textos aleatórios Muito bom, muito bom Muito bem Estamos chegando na metade do desafio já, hein, pessoal 29 aqui Faltam dois dias de preguiça só Ok? Não manda ninguém lá pra fora Nossa, paciência, tá acabando Decidimos sair pra ver o que lá fora Não, a gente não vai sair, não Não faz nada lá fora Por favor Porque essa aqui era a quest do panqueque Eu também não vou pegar o panqueque Eu não quero fazer nada Muito bem Chegamos no dia 30 aqui Maravilha Vou dar comida e água pra todo mundo Pra dar uma tranquilidade Tranquilizada aí Vamos só comer e beber, gente É só comer e beber E não vamos fazer nada com o rádio também Porque a gente tá só preguiçando Eu não tenho nem... Eu não tenho nem vontade de ir lá e ligar o rádio, gente Eu tô... Tô cansado, pessoal É isso aí Então vamos lá, pessoal Dia 31 Aqui chegamos no estágio 5 de ira Agora a gente tem que escolher sempre as opções mais agressivas E quando a gente for sair pra pegar recurso A gente tem que levar o machado Uma arma assim que possível, beleza? Então vamos lá Eu vou mandar alguém lá pra fora agora É... Vou mandar provavelmente o Ted lá pra fora Olha aí, dia 31 O time não falou nada Quando ele estava na superfície Arranhou com um arame Ou um pedaço de metal enferrujado A ferida está feia Precisamos tomar providência Então eu tenho que escolher entre as duas opções mais agressivas E é o machado nessa opção, né? Eu sei que eles vão usar o machado pra queimar o garoto Pra curar ele Mas às vezes pode acabar cortando a perna dele Então essa era a opção que a gente tinha que escolher Parece que não deu certo Ele se feriu E a gente vai se ferrar logo mais Ai, o machado escapou um pouco Ai, rolou um machucado no time Ele vai ficar doente Provavelmente vai infeccionar isso aí Então vamos usar o medicamento nele, né? Porque eu não posso deixar ninguém doente aqui, caraca E vamos mandar o Ted lá fora Vamos mandar o Ted com a espingarda Vai lá, meu filho Mata a galera lá fora Porque agora a gente tá na ira aqui Dia 34 Qualquer cheiro novo ataca nossos narizes Instantaneamente nesse abrigo pequeno Nada nos escapa Então quando um tijolo caiu da parede Revelando a abertura estreita Nossos sentidos foram imediatamente invadidos Com um fedor terrível Melhor examinar o buraco Para saber de onde vem esse cheiro Vamos dar uma olhada de onde vem esse cheiro aqui Talvez tenha alguma coisa Para a gente dar umas porradas lá E arrebentar a cara de alguém Não sei, vamos ver Dia 35 aqui a gente tem que lembrar De dar comida e água para todo mundo aqui Ah, achamos uma lata de... Uma ratazana enterrou ali Uma lata de comida Ganhou uma lata de comida de graça aqui Vamos pegar comida e água para todos E quando abrimos a porta do bunker hoje de manhã Que entrasse um pouco de ar Rode ativo Vimos uma pequena mala na soleira Eu não preciso abrir a mala Porque eu já passei da ganância ali E eu não preciso abrir a mala agora nesse momento Hoje fomos visitados por um homem Com uma mutação física Apesar de eu estar... A opção mais agressiva é lotar ele de sopa, né? Eu quero ter a sopinha ali guardada Para o meu amigo mutante agora Eu não estou ainda... A ganância era complicada Eu não ia poder dar a sopa para ele Porque eu quero guardar a sopa para mim, né? Mas nesse momento eu acho que a sopa vale a pena aqui Porque a gente não tem mais nenhuma arma aqui no abrigo Vamos dar uma escutada no rádio aqui Já começar a nos preparar para tentar ser resgatado Apesar que eu não sei se eu vou conseguir ou não Opa, o Ted voltou O Ted voltou cansadão, hein? Está cansadão, meu filho Vamos ver o que você trouxe aqui para a gente Ele trouxe duas águas Duas sopas Ele trouxe uma máscara para a gente Não precisa de máscara, mas beleza E eu vou dar comida e água para você, Ted E amanhã eu vou dar comida e água de novo Porque eu não quero perder a conta aqui Dos 5 em 5 dias Já vou mandar alguém lá sair O time tem pedido para ir à superfície explorar Correr, brincar Com os restos mortais carbonizados Nossa senhora As pessoas estão mortas lá fora, né? Adoremos dar a chance Respirar Vai lá, time Vai lá respirar Não tem problema Acho que nesse momento o ar não está tão radioativo lá fora Você não vai ficar doente, eu acho Ok, chegamos no último dia aqui Da ira Mas eu vou mandar alguém lá fora, hein? Eu acho que eu vou alimentar todo mundo aqui E eu vou mandar o time lá fora E ainda nós estamos no negócio da ira Então eu vou mandar ele com a arma lá para fora Vai lá, meu filho Mata quem você quiser matar agora E traz bastante suprimentos aqui para a gente Beleza, pessoal 41 Agora nós estamos na inveja aqui 10 dias de inveja agora Aí está o estágio número 6 Você está desesperado por suprimentos Você deve mandar um membro da família buscar suprimentos Todas as vezes que estiver disponível Não importando as condições Sempre que alguém oferecer troca A gente deve trocar Beleza Então segue aí o time Já saiu para fazer a busca Deu um soluço aqui Vocês viram a voz Fez Até assim E a gente agora tem que sobreviver 10 dias assim Estou esperando troca E tem que mandar os caras toda vez que for possível Ok? Dia 42 A gente pode escutar o rádio Tem uma voz estranha São só os canadenses A gente já sabe disso Então escuta aí as vozes Não fica com medo, não Caraca, nossa A lixeira está um nojo E aí ferrou Porque as baratas vão atacar a gente É isso? Caraca, gente O time tem que trazer alguma coisa boa para a gente Porque a gente está ferrado agora Opa! Dia 44 A terra de ninguém está cheia de surpresas Como um homem do outro lado da porta Batendo e insistindo que está disposto a oferecer muita coisa por munição Devemos fazer negócio? Vamos fazer negócio A gente tem que trocar as coisas aqui Que a gente vai ganhar por munição Acho que ganhou uma sopa, né? É bizarro que é só uma sopa, velho Caraca, o time Ele trouxe Encheu o nosso abrigo, velho Mano, o time trouxe muita coisa Sério Ele trouxe a arma que a gente deu para ele Beleza A gente ganhou uma sopa do cara aqui Trocamos por bala Que mais você trouxe aqui, time? Você trouxe um machado aí Três águas Um machado Caraca, meu filho Você é muito top, mano Vou mandar você de novo lá para fora Vamos alimentar e dar água para todo mundo aqui Vamos mandar agora a Mergen lá para fora Vamos ver se ela manda melhor aqui, ó Que tédio Sério Que tédio Precisamos dar um jeito nisso Ou vamos nos tornar canibais selvagens pós-apocalíptico Armados com torradeiras Temos que fazer alguma coisa Bom, gente Vamos fazer o seguinte Vamos jogar um jogo de damas aqui Vai todo mundo ficar tranquilo, né? Pelo amor de Deus, né? Pronto Aí, ó o ânimo O Teddy estava desanimadão Agora ele está só tranquilo Aí, ele está só Ai, que tédio Mas antes ele estava tipo assim, ó Agora ele está tipo Então, melhorou bastante, né? Vamos lá Dia 46 aqui Ok, a gente tem que mandar alguém lá para fora Então, vamos mandar a Mergen Vou mandar a Mergen com a máscara Ou não O que eu vou mandar com ela? Vai com o machado Vai com o machado, minha filha Não tem problema, não Vamos continuar um pouco da ira Apesar que não precisa Mas eu acho que é bom mandar você com o machado Ok, o governo precisa do mapa Mas eu não tenho mapa Eu precisava consertar esse mapa Senão eu não vou ser resgatado de jeito nenhum Apesar que eu não preciso ser resgatado Eu só estou querendo fazer um bônus aqui Mas eu não queria ser resgatado mesmo Putz a vida Dia 48 Sentimos que algo estava olhando para nós Num canto do abrigo Achamos que era um rato Mas se fosse, era um rato muito bem alimentado De qualquer forma, decimos agir É ele contra nós Infelizmente, eu tenho que usar a arma aqui Para não perder o negócio A lata de comida Mas eu vou perder a arma com isso Isso é meio ruim Quer dizer, geralmente a gente pode perder Ah, não perdemos Tá tudo bem Deu tudo certo Estou reclamando aqui antes das coisas acontecerem Eu também sou um tonto aqui do caramba Espera acontecer antes de reclamar, cara? Por que vai reclamar antes das coisas? Dia 50, o último dia O Ted e a Dolores estão loucões Por que aconteceu isso, gente? Sério? O que aconteceu isso? Meu Deus Vamos dar água e comida para todo mundo aqui A ver se dá uma melhorada Vocês não precisam ficar loucos assim Será? Ah, calma Talvez a... Talvez a... Ok, calma Calma, calma, calma Ok, eu achei que eles tinham ficado loucos Por causa da Mary Jane Se ela tivesse morrido Talvez eles tinham ficado loucos Mas o que acontece é que eu não tinha a caixa de medicamento E eu não dei comida Pílula para eles dormirem Então eles ficaram meio malucos assim Então dá comida e água para todo mundo aí Lá vem as baratas E a gente vai matar com arma de novo as baratas Elimina as baratas aí com arma Vamos Ok, a gente não perdeu o nosso... O nosso rifle com isso Maravilha E dia 51 agora, pessoal Começou o orgulho agora Eu não posso buscar mais suprimentos Apesar que eu estou esperando a Mary Jane voltar Mas não conta Eu já tinha mandado ela no desafio anterior E agora é só se manter aqui Por 10 dias e a gente vence o desafio Vamos lá Dia 52 O time está meio zoado Vamos trocar uma ideia com ele Está certo que quem está trocando ideia com ele São os dois pais malucos dele Deve ser uma conversa e tanto E temos a Mary Jane louca de novo Está todo mundo louco Está todo mundo louco de novo Ah, não consegui fazer isso Todo mundo louco no abrigo, velho Que absurdo Ela trouxe o machado Trouxe sopas Água e medicamento Caraca, que da hora, Mary Jane Você ajudou todo mundo Eu vou alimentar todo mundo Só por diversão, então, aqui E eu não tenho... Eu não vou mandar ninguém lá pra fora Porque eu tenho orgulho de tudo que eu tenho Eu não quero perder nada aqui Eu quero guardar tudo Eu estou tão orgulhoso Que eu estou louco, velho Ok, vou alimentar todo mundo Todo dia agora Porque a gente já vai ganhar o negócio Se a gente fizer isso E aí, faltam 5 dias, pessoal Está todo mundo maluco aqui Faltam 5 dias Vamos lá O que está acontecendo aqui? Vamos dar água e comida pra todo mundo? Vamos continuar dando água e comida pra todo mundo Dane-se Vamos todo dia dar água e comida agora Não vou sair lá fora pra pegar suprimentos nenhum Porque eu tenho orgulho de tudo que eu tenho Eu gosto dessa casa Desse abrigo Esse abrigo é maravilhoso Eu sou orgulhoso aqui Eu não quero nada Nem ajuda de ninguém Ok, o governo continua pedindo o mapa Eu acho que eu não vou conseguir ser resgatado Porque eu não tenho o livro Boy Scout Pra arrumar o mapa Então eu não vou conseguir Provavelmente ajudar o governo Porque está todo mundo louco também Ninguém pode sair do abrigo Vamos dar mais água e comida pra todo mundo Beleza Não vou mandar ninguém ir lá pra fora Porque eu tenho orgulho de tudo E não vou pegar o Charikov Eu podia ter pego o Charikov Agora Mas eu não posso trocar nada Eu não posso trocar a lata de sopa por um gato Então não vale Vamos lá Últimos dois dias Cinquenta e nove Vamos ver aqui Mais água e comida pra todo mundo Beleza Não tem problema Vai dando água e comida pra ninguém ir embora daqui Vai Vamos lá Dia cinquenta e nove Estamos quase conseguindo completar aqui Dia sessenta O último dia É só completar esse dia E a gente ganhou O desafio dos sete pecados capitais Vamos lá Ted está perdendo a cabeça Se não fizermos algo O bunker vai deixar ele louco Já está louco, velho Pode ficar tranquilo Vamos dar água e comida pra todo mundo E Completamos aqui Opa Não vai sair lá, Mary Jane Pra procurar nada Fica aí dentro Você está querendo sair pra pegar instrumento musical Sei lá Não vai Já zoou o instrumento musical Olha aí Está todo mundo louco Mas Consegui fazer aqui O desafio dos sete pecados capitais Fizemos aqui Sobrevivemos os sessenta dias Que era preciso pra esse desafio E Está todo mundo louco Mas não importa O importante é que passamos por todos os pecados Um por um aqui E achei bem louco esse desafio Vamos ver se eu consigo ser resgatado agora Aqui Vamos só ver isso aqui agora Ok, pessoal Não consegui ser resgatado Infelizmente A Dolores Na verdade Ela morreu porque eu não alimentei Mas veio os bandidos aqui E eles iam matar ela de qualquer jeito Porque ela era a última Eu durei oitenta e um dias Mas Conseguimos aqui os sete pecados capitais Não importa Beleza? Foi da hora Gostei aqui Bem bacana Se você aí já Tenta fazer o desafio aí Vê se você consegue também É bem bacana É bem divertido E eu curti bastante Foi bem bacana Foi bem divertido Eu achei um dos desafios mais Criativos que eu já vi É bem legal mesmo Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Sim! Então tenta botar o like Me ajude mais com o canal Lembra de me seguir nas redes sociais Estão aparecendo aqui embaixo E lembra de se inscrever no canal E clica na sinetinha aí No sininho Sei lá No reloginho Sei lá o nome desse negócio Pra não perder nenhuma das notificações Tá bom? E como sempre Nós nos vemos num próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!